Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre consórcio, que é uma maneira mais suave de você ir pagando o seu bebê reborn, caso você não consiga comprar ele pagando a vista, né? Ou não tem cartão de crédito também. Enfim, depois vocês dão uma olhada lá pra ver como é que isso funciona, mas só depois que eu assisti esse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês uma outra opção, uma outra opção até mais em conta, pra que você realize esse sonho de ter um bebê reborn com todas as técnicas avançadas, com tintas maravilhosas que as designers usam, que as artistas usam, mas é uma maneira um pouco mais rápida até e mais em conta pra que você realize esse sonho, tá certo? Eu também já fiz um vídeo desse aqui no canal, mas como ele é mais antigo, tem mais de um ano, eu resolvi retomar esse assunto, porque muita gente me pergunta como que pode ter um bebê reborn, como que realizar esse sonho, enfim. Vamos tocar nesse assunto agora. Então hoje a gente vai falar de bonecas comuns que são transformadas em bebê reborn. Como assim, Sol? Sim, gente, dá pra fazer isso. Eu vou explicar direitinho, calma aí. Mas antes de mais nada, se você gosta desse universo de bebês reborn e bonecas, e já se enterou aqui no assunto, gostou do que a gente vai falar, e não é inscrito ainda, aproveita e se inscreva no canal. Curta o vídeo, porque lá na frente você pode esquecer, então já faça isso agora, que eu tenho certeza que você vai gostar. Também ative o sininho, porque o YouTube vai entender também que você gosta desse tipo de conteúdo, e vai te mandar um aviso sempre que sair um vídeo novo por aqui. E se você, assim como eu, ama ver vídeos e fotos de todas essas lindezas, eu vou deixar aqui minhas outras redes sociais, pra que você vá lá me seguir, pra acompanhar quase que diariamente postagens, fotos e vídeos dessas coisas gostosas que são bonecas e bebês reborn. Eu sou a Sol, eu sou colecionadora e também divulgadora de profissionais da área. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Mundo Reborn com Sol. Vamos lá, gente. Eu me tirei de foco aqui, porque o que vocês precisam ver são os bebês. Essa bebê aqui, ela não foi rebornada. Eu coloquei ela de costas, pra vocês verem o cabelo. Ela é uma bebê baby kiss, uma boneca comum, e teve implante de cabelo, tá vendo? Ela teve o cabelo implantado. Olha que lindo que tá. Olha que beleza. Essa aqui, eu mesma coloquei o cabelinho, e eu coloquei olhos de bebê reborn, além do corpinho articulado. Olha, vou mostrar o olhinho dela pra vocês. Olha que linda. Olha que fofura. Ela tá com o olhinho de bebê reborn e o corpinho articulado. Então, é uma bebê comum, ela não tem técnicas, técnica nenhuma de reborn, tá? Técnicas de renascimento, nenhuma. Só que, eu coloquei um corpinho articulado, que é um corpinho de bebê reborn, tá vendo? E eu fiz um implante no cabelo. Justamente, pra ter um diferencial. Vou colocar uma presilinha aqui, pra vocês verem melhor o rostinho dela. Olha que lindo. Olha o cabelinho. Dá pra fazer chuquinha, dá pra deixar tiarinha, o que vocês quiserem. Então, essa é uma boa opção pra que você tenha uma bebezinha um pouquinho mais realista pra sua filha, principalmente criança, porque às vezes você não quer gastar 600, 800 reais ou até mais num bebê reborn, porque sua criança é pequena. Então, você acaba tendo dó de gastar, só que a sua criança quer um bebê. Essa é uma opção. Então, você pode pegar uma bebê dessa de desapego. Tem muita gente vendendo no Marketplace, na OLX, enfim. E aí, você compra baratinho uma bebê dessa. Às vezes, até porque tá barato, porque a peruca dela tá detonada. E aí, melhor ainda, porque a pessoa que for fazer o implante, ela vai ter que arrancar a mesma peruquinha. Aí, você compra a boneca. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto de como ela era. Ela tava toda pintada, gente, riscada de caneta. Aí, você manda pra uma artista e pede pra ela fazer a reforma com o implante e trocar os olhinhos. Olha que linda! Eu acho ela simplesmente maravilhosa. Eu adoro essa Baby Kiss, gente. Eu acho ela que tem uma carinha linda. Vocês sabem que a Baby Kiss é uma réplica da Tatá. E a Tatá é uma réplica da Shaya. Olha que beleza! Mas eu acho ela lindíssima. E por estar com o corpo articulado de bebê reborn, olha que lindeza. Ela é gostosa de pegar. Você pega ela que nem uma bebezinha. Ela gira a cabecinha assim, pra você poder tirar foto. Olha que linda! Eu acho uma opção excelente. Você compra por aí. Você pode comprar isso aqui no desapego até por 50 reais uma boneca dessa. E aí, você paga um implante, sabe? Você paga pra uma profissional, até mesmo uma cegonha profissional, pra ela fazer o implante e colocar esses olhos lindos de bebê reborn. Ela não tá com olhos de boneca. Tá vendo? Ela tá com olhos de bebê reborn. E ela fica belíssima. Não necessariamente você precisa pagar pra ela colocar técnicas de bebê reborn. Se você não tem condições, eu acho que assim a sua criança já vai amar. O que vocês acham? Fala pra mim. Agora vamos pra próxima neném. Mais uma vez, eu deixei ela de costas pra vocês verem o cabelo. Também foi implantado. Pra você poder colocar chuquinha e tudo mais. Só que diferente da outra, essa é uma boneca comum que foi rebornhada. Vou mostrar a carinha dela que foi a mais linda, gente. Vou virar ela pra vocês verem. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui pra lembrar vocês do encontro que a mamãe está organizando lá no Parque do Irapueira. Tá chiqueira, né, gente? Quero ver todo mundo lá. No dia 23 de outubro, às 11 horas, no portão 1. 1, tá, gente? Portão 1. Eu espero por todos vocês. Se é daqui da cidade, aparece lá. Se você não é e estiver aqui, aparece lá também pra vocês conhecerem o mamãe e todo mundo que gosta da gente. Tá bom? Então eu espero vocês. Ai, desculpa. Eu sei que eu parei o vídeo, mas foi por uma boa causa. Beijinho. Ai, volta logo pro vídeo. Se não for, eu ligar comigo. Tchau, tchau, gente. Eu espero vocês. E a gente tá no YouTube, tá bom? Tchau. Tchau, gente. Olha que lindeza. Gente, já tá descabelhadinha assim porque ela tava com o cabelo preso. Eu soltei pra mostrar pra vocês, tá? Mas você pode colocar a faixinha. A mesma coisa que a outra. Ela teve o cabelo implantado. E olha que coisa linda. Ela foi rebornada, tá, gente? Todas as técnicas de reborn foram feitas nessa bebê. Olha que lindeza. Ela é belíssima. Ela não tem os olhinhos de bebê reborn. Olha, tá com o olhinho original. Mas você pode trocar se você quiser. É que eu gostei dela, sim. Mas quem sabe um dia eu troque. Ela tem o corpinho articulado. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, gente. Corpinho articulado. Eu não vou tirar a roupinha delas, tá? Porque é só pra explicar pra vocês. Não é o corpo original. Então, ela tá toda articuladinha. Eu vou tirar só o bodezinho de cima. Que aí vocês entendem, né? Aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Ó. Olha aqui a perninha, ó. Articulada. Igual um bebê reborn. Olha que beleza. E ela foi feita toda a arte reborn. E sim, gente. É um bebê reborn, ok? Por que é um bebê reborn? Porque a arte reborn, ela consiste em renascer uma bebê. Renascer uma boneca. Se a boneca era comum e foi renascida, também é um bebê reborn. Eu sei que muita gente não gosta quando eu falo isso, mas é sim o bebê reborn. Segundo a história da origem dos bebês reborn, tá certo? Os bebês reborn, eles são feitos a partir de um kit. Ela foi feita a partir de uma boneca comum. A Tati é toda descabelada, judia. Então, ela é uma boneca comum rebornada. Também é uma opção. Você compra uma boneca comum, assim, no desapego mesmo. Eu tô falando desapego, gente. Se você já tem uma boneca comum, pega essa boneca e pode pedir um orçamento pra rebornar. Mas se você não tem, compre no desapego. Porque geralmente são bonecas que já estão com algumas manchinhas, com o cabelo detonado. A artista só vai terminar de arrancar o cabelo pra poder fazer esse trabalho de implante e de renascimento dessa bebê. Certinho? Então, já viram mais essa lindeja de mãe. E agora vamos ver mais um, porque tem bastante pra mostrar pra vocês. O próximo bebê é esse gorducho aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Gostoso de pegar. Ele é um bebê da Behringer. Aquela outra que eu mostrei anteriormente, ela é da Cotiflas, tá? Também vou mostrar como ele fica aqui, pra vocês verem o antes. E eu vou mostrar como ele ficou agora. Ele teve cabelo implantado e ele foi rebornado. Olha que lindeja. Que sorridente da mãe. Ele é lindo, gente. Olha que lindeza. Amo esse bebê. Eu também, deixa eu ver se eu troquei o olhinho dele. Troquei. Desse daqui eu troquei. Olha aqui, ó. Olha que bebê lindo. Que gorducho mais lindo. São todos cabelados, porque eu guardo em prateleira. E eles estavam com bonezinho. Pra não empurrar o cabelo, sabe? Porque senão fica muito ruim depois. Tem que lavar. Então eu guardo todos com bonezinho. Mas olha que bebê gostoso. Olha. Olha o tamanho dessa criança. Olha que delícia. Pode pegar ele assim, porque eu sou gorducho da minha mãe. Não precisa de imã, porque ele tem a boquinha aberta. Olha que delícia. Ele é uma delícia. Tá sempre sorridente. É. Ele é lindão, gorducho. Tá vendo? Um bebê Behringer. Que tem aqui. Um fiozinho. Um bebê Behringer. Tá? Que também foi comprado no desapego. Eu vou levantar um pouquinho a câmera. Pera aí. Pronto, gente. Porque esse aqui é maiorzinho. Ele foi comprado no desapego. E foi feito toda a técnica rebord nele também. E também foi colocado o corpinho articulado. É que ele tá com o bórezinho. Não quero ficar tirando toda a roupinha, que depois vai dar trabalho. Que a intenção aqui é vocês verem só como fica um bebê reborniado. Então, esse aqui tá cheio de roupa, gente. Olha isso. Aqui, ó. Também um corpinho articulado. Tem que costurar aqui, que faz tempo esse daqui. Olha que lindo que ele fica. Todo encapuchado, mãe. Todo cheio de roupa. Deixa eu tirar esse daqui pra vocês verem ele melhor. Ó, como ele fica lindo. Ele tá de jeans. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Vocês precisam ver essa fofura. Prontinho. Olha que lindo. Imagina, você compra um bebezinho desse por 50, 60 reais. Entrega na mão de uma artista pra ela reborniar. E fica assim lindo. Lindo, 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 lindo. Se vocês quiserem, é só me chamar na minha outra rede social. E eu falo pra vocês quem foi a artista que fez essa lindeza pra mim. Tá bom? Olha que lindo, mamãe. Eu coloco até a mão no bolsinho. Ele é lindo demais. Olha que coisa fofa. Que sorrisinho mais lindo. Pode ver, tá com todas as técnicas de bebê reborn. E tô de jeans, mamãe, porque o show é lindo. Olha, gente, perna todinha articulada. Olha que lindeza. Também pode fazer assim, porque o show gostoso de mamãe. Lindo, né? Vou mostrar o outro bebê. O quarto bebê é um bebê pretinho. Meu bombonzinho dessa coleção. Ele é aquele bebê também da Coteplaz. E é um bebê, aquele com carinha de marrento, sabe? Vou virar pra mostrar pra vocês essa lindeza. Olha que lindo. Vira pra eles. Para de ficar bravo, credo. Ele, gente, eu quero trocar por olhos castanhos. Eu não gosto dele com esses olhos, olha. Tá? Tá lindo. Mas eu gosto de olhos castanhos. Eu vou trocar em breve, né, criança? Mas olha que gostoso. Todo articulado também. Mais um bebê que foi reborniado. Tudo isso eu não fiz de uma só vez, que fique bem claro. Muita gente chega pra mim e fala, Nossa, só, mas tem muito bebê. Você ganha só uma fortuna. Não, gente. Tudo isso foi feito muito aos poucos. Um bebê num ano, outro ano foi feito outro bebê. E por aí vai. E todos comprados no desapego. Olha que lindo. Gostoso. Ele é grande. Ele é gostoso de pegar. Corpinho todinho articulado. Ele tem membros. Um quarto. Ó. Acaba aqui o bracinho dele. Acaba aqui a perninha. Então, uma amiga que ela faz corpinhos assim. Ela é artista. Ela que fez pra mim. Artista reborn, tá? Ela que fez pra mim esse corpinho. Se vocês quiserem, me chamem no direct lá na outra rede social. Que eu passo o contato, o telo link. Tudo bonitinho, tá bom? Olha que lindeza. Eu amo essa carinha de marrento dele. Eu tenho o outro dele. O branquinho. Só que ele não foi rebornhado. Por isso que eu não vou nem mostrar aqui. Eu vou mostrar esse. Que ele teve cabelo implantado. Eu vou deixar aqui também a foto de como era. Tava bem detonadinho, gente. Que a pessoa tinha feito de menina. Tinha tinta rosa na boca. Enfim. Ele tava... Ô, gente, ação. Até dó. Agora ele tá essa coisa linda aqui de mãe. O meu bombonzinho. Sou apaixonada por ele. Mas eu vou trocar os olhos. Quando eu trocar os olhos, eu deixo aqui foto pra vocês. Na comunidade, tá bom? Vamos partir pro nosso quinto bebê? Antes de eu mostrar esse bebê pra vocês. Tá cheio de poeirinha, gente. Tava em cima da prateleira. Tadinhos. Eu vou falar que é a mesma artista que fez todos esses bebês rebornhados pra mim. A única coisa... A única coisa que ela não fez. A única bebê que ela não fez. Foi a primeira. Que não teve arte reborn. Só teve implante que foi eu que fiz. De resto, tudo foi ela que fez. Foi a mesma pessoa, tá? Esse daqui é aquele dentinho, gente. Olha que lindezinha, mãe. Que coisa mais linda. É um bebê com cabelo pintadinho. Também é da Cotiplas. Também tá com membros articulados de bebê reborn. Tem membros um quarto. Olha, acaba aqui. Mas foi feito um bebê estilo bebê reborn. Um bebê, ó. Um corpinho estilo bebê reborn. Todo articulado. Olha o cabelo, perfeição. O olho... Eu que troquei os olhos. Coloquei olhos de bebê reborn, olha. Perfeito, né, gente? Ela arrasa. Essa minha amiga é uma artista e tanto. Ela arrasa. Esse aqui é um xodózinho meu. Eu confesso. É um xodózinho, mãe. Porque é o xoxoxô ridente. É, eu sou ridente, minha irmã. Por que esse dentinho apareceu aí? Olha, que coisa mais linda. Ele é lindo. Lindo. Mais uma ideia de bebê que vocês podem rebornear. Eu tô mostrando esses vários bebês que eu tenho. Pra que, se um dia você vê esse bebê em algum grupo desapego, em algum lugar desapegando por 30 reais. Eu já vi até por 15 reais, por 10 reais. Justamente por estar com a cabeça toda arriscada. Mas não faz diferença. Se for implantar, muito menos ainda, gente. Então, compre, gente. E reborneia se você tem esse desejo de ter um bebê reborn. De novo, é bebê reborn, ok? Foi renascido, é bebê reborn. Né, que acha? Eu sou um bebê reborn. Vamos partir para o nosso sexto bebê. Acho que falta dois só, gente. Mais duas opções pra vocês. Já volto. Voltei. Este daqui já não tem a carinha sorridente. Tem cara de criança. Me tcheteinha. Criança de arrequeio. Que vai estudar em Harvard. Já tá resmugando, ó. Ó. Aguento isso? Eu vou mostrar pra vocês também. Tem o cabelo pintadinho. Olha que lindo esse, ó. Vou virar ele pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Deixa eu confirmar aqui. Sim, é contiplar. Só pra ter certeza e não falar errado. Ó, todo articuladinho. Todo gostoso da mãe. Eu vou mostrar de perto os olhos dele. Que eu também troquei para olhos reborn. Não de olhos de boneca. Eu vou deixar aqui a foto de como ele era também. Eu vou fazer isso com todos os bebês, tá? Olha que lindeza. Eu sou apaixonada por esse bebê. Eu achei que eu ia gostar mais do dentinho. Quando eu mandei fazer os dois. Mas eu gostei desse aqui também. Coisa linda. Esse aqui eu tinha feito que eu ia vender. Rebornei pra vender. Mas quem disse, né? Me apaixonei por ele, gente. Com essa cara de fresco que eu tenho. Mamãe gostou de mim. Me apaixonei por ele. Olha, esse cabelinho de lado. Eu aguento isso, cabelo pintado de lado? Não aguento, gente. Aí acabei ficando com ele. Mais um modelo pra vocês verem que fica lindo e rebornado. Olha. Perfeito. Ignorem se vocês ouvirem cachorro latino. Mas é o nosso dia a dia, gente. Não tem o que fazer e eu também não ligo. Cachorro tem que latir, né? Pior se ele me asse. Olha que lindeza. Todo articuladinho. Tem imã na boca também. Olha que lindeza. Ele é perfeito. Agora, eu vou mostrar a última bebê. Que foi também a última que foi feita. Mas, gente, ela é um xodó pra mim. Vocês vão entender por quê. Ela é simplesmente uma maravilhosa. Aguarde um pouquinho aí. Tchau, tchau. E a última bebê? Essa criança minha. Ainda a sétima bebê. É uma bebê... E eu batendo na bundinha e balançando, né? Não tem jeito. Isso é inevitável, gente. Eu adoro essa bebê. Mas, vocês vão entender por quê. Eu vou colocar a fotinha de como ela era aqui. Ela estava bem laranja. Ela estava bem judiadinha. E aí, a minha amiga, ela fez o cabelinho pintado. Olha que lindeza. Perfeito, né? E aí, gente? Olha que coisa linda. Olha a mamãe, fia. Olha. Que lindeza de criança. Olha que perfeição de trabalho dessa minha amiga. Estão conseguindo entender a beleza dessa bebê? Vou ficar mais perto. Olha. É uma neném linda, de perfeita, de maravilhosa. É uma boneca bem antiga. Eu não conheço nomes de bebê. Olha, ela segura a mão da mamãe. Ela coloca a mãozinha na boca para tirar foto também. Olha que lindeza. E essa é uma bebê rebornada também. Ela é uma boneca comum, gente. Que estava ali para ser jogada fora. Aí, eu peguei essa bebê. Eu comprei. Eu não lembro se foi por R$50,00. Mas eu sei que foi bem baratinho. Digamos que... Quando a gente fala barato. Digamos que você encontra uma bebê dessa para comprar por... Você sabe que Cotiplas, nessas lojas de conveniência. Você encontra por mais R$150,00. Então, você comprar uma bebê dessa por R$50,00. E você pagar R$100,00 para rebornar. Ainda assim, sai um valor bacana para você. Estou chutando um valor, tá, gente? Não estou dizendo que foi isso. Você pode pagar até R$150,00 para rebornar. Porque vai depender muito do estado da bebê. Porque a artista tem que neutralizar o tom que estava. Que essa aqui estava bem laranja. Tem que fazer vários trabalhos de restauração. Antes de fazer toda a arte reborn na bebê. Mas eu sou simplesmente apaixonada por essa bebê. Apaixonada. É um dos meus... Eu gosto de todos. Mas quando eu vi o resultado dessa daqui... Olha aqui. Olha que linda. Não é linda? Maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela. Então, gente. Essa aqui é uma dica. Para você que quer ter um bebê reborn. E eu realmente entendo que não é fácil você ter... R$800,00, R$900,00, R$1.000,00 ou até mais. Para dar um bebê. Eu sei que às vezes nem com consórcio você consegue comprar. Eu entendo. Mas se você sonha em ter um bebê. Ou sua filha sonha em ter um bebê. Ou seu filho também. Que muitos meninos gostam de bebê reborn. Ah, é só. Mas uma boneca para um menino. Gente, não tem nada de mais. É só um brinquedo. E se você tem problema. Faça um menino. Um bebê reborn menino. Simples. Mas se a sua criança, independente de ser menino ou menino, quer ter um bebê reborn. Tem essa opção. De você comprar um bebê. Você viu? Tem tantos meninos que eu mostrei para vocês. Você comprar um bebê comum. Uma boneca comum. E rebornar. Toda articuladinha. Olha que lindeza. Tira foto. Também é um quarto. Fica até aqui. O pezinho. Olha. Só até aqui. E aqui é tecido. Mas é um corpo todo articulado. Que você pode tirar foto tranquilamente. Aí coloca o dedinho na boca. Aí eu coloco às vezes uma dupla face aqui. Para ficar com o dedinho na boca. Olha que beleza. Perfeito. É uma dica que eu dou para vocês. E se vocês, mais uma vez, quiserem saber o contato. De quem faz o corpinho. De quem faz esse trabalho de rebornar as bebês. É só entrar em contato comigo lá na outra rede social. Que eu deixei lá no começo. E vou deixar na descrição. Que eu passo o link. E você vai direto conversar com as meninas. Tá bom? Lembrando que existe uma lista de espera. Que é grande. É bem grande. Tanto que essa bebê aqui. Acho que levou um ano para ela fazer para mim. Porque ela tem uma lista de espera imensa. Mas vale super a pena. E se vocês quiserem ver como é o corpinho delas. Dessas bebês lindas. E dos bebês. Só me falar aqui nos comentários. Que eu faço um outro vídeo. Tá certo? Mas eu garanto para vocês. Que vale a pena sempre. Para realizar um sonho. Temos várias aí. Opções para vocês. Aqui no nosso canal. Tá bom? Minha gente. Se você ainda não curtiu esse vídeo. Tá vendo? E ia sair sem curtir. Meu Deus do céu. Tanto trabalho. Faz o favor e faça essa curtida agora. Pega o dedinho e clica lá em curtir. Também ativa o sininho. Para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. E não inscrito ainda? Misericórdia. Piorou? Se inscreva gente. Já. Agora. Porque se você ficou até aqui. Você gostou. E aí. Olha eu queria acordar a criança. Então. Muito prazer em ter vocês de novo aqui no nosso canal. Seja sempre bem-vindo. Obrigada pela presença. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.